Casa da Prateleira tem a solução prática da sua casa pra ficar bonita, bem decorada. E olha, a gente gastando muito pouco porque eles são fabricantes, viu? Pra esse canto aqui, montar o seu escritório completo, eles arrumaram uma solução, olha, ocupando muito pouco espaço, lugar pro micro, várias portas, gavetas também. Você monta do jeito que você quer, né, Sandra? Isso mesmo, traz as medidas que a gente faz o seu prateleiro. Olha esse closet também, mas eu quero te dar o preço dessa prateleira aqui, ó. Essa estante, é a estante criativa, saindo apenas a partir de 4 parcelas de 109 reais. Tem 5 lojas de Casa da Prateleira e você pode ligar pra saber qual é mais pertinho de você no telefone. 385-9699. Casa da Prateleira.